Nós estamos aqui na fazenda Taliba Leonel, da Secretaria de Agricultura. Nós estamos com a fazenda instalada com cereais de inverno. Nós estamos com 540 hectares, onde nós temos aveia branca, aveia preta, triticale, nabo forrageiro e girassol. Os cereais de inverno, com a vantagem que se vê na utilização deles, é o manejo entre as safras. É o manejo da área entre as safras de verão, onde você vai conseguir ter uma cobertura de solo, uma reciclagem de nutrientes, um manejo de pragas e doenças, plantas daninhas, num período entre as safras principais. Você tem aveia branca, o girassol, que é um importante descompactador de solo, junto com o nabo forrageiro, que vai fazer essa ciclagem de nutrientes e fazer também uma descompactação de solo. E com a possibilidade de produção de grãos, que você tem um menor custo de produção. No caso da aveia, você tem tanto para consumo animal, você tem para consumo humano. E triticale também como fonte de proteínas para confecção de ração. A sua safrinha começa quando você vai instalar a cultura de verão. Quanto mais cedo você instalar a cultura de verão, nasceu, você já começa a planejar a sua cultura de inverno. Para os plantios de cedo, onde você vai haver uma liberação da área para fevereiro, se você está numa região propícia para milho, você pode entrar com o plantio de milho. Depois, entrou em março, seria a opção de plantar sorgo. Então, em regiões frias, quando você estende para a finalização do mês de março, você tem que partir para a cultura de cereais de inverno. Não tem uma outra opção. Milho não tolera geada e sorgo não tolera frio. Seu maior patrimônio está aqui, está no solo. Esse manejo do solo que nós estamos fazendo aqui durante o verão e durante o inverno é fundamental para que você consiga aumentar a fertilidade do solo ano a ano. Você incorporando matéria orgânica, elevando o teor de matéria orgânica do solo, você vai ter maior infiltração, você vai ter maior aeração do solo nesse sistema de raízes. E a gente vai também conservar ainda mais esse solo. Essas sementes vão ser processadas agora e nós vamos disponibilizar para venda no início do próximo ano. Elas já vão estar prontas a partir de dezembro e os produtores que quiserem adquirir, a partir de janeiro, elas já estão prontas e disponíveis para venda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí